Eu sei, e a Natália da Furcaya também é uma das cantoras mais famosas no México. Pois é, filmar unhão de lacres. Que arrasa, e daqui a pouco vamos ver um lacre argentino. Pois é, com a Lali. Com a Lali. Eu conheci Lali, mas ela falou que ia cantar comigo. Lali quer um feat com a Anitta, quero saber se vai acontecer. Já pensou que a gente canta junto depois, canta aqui no ano que vem, já pensou? No ano que vem, prêmios meu, Anitta e Lali, eu acho. Já pensou que bapos? Vamos fazer essa campanha? Seria para. Daqui a pouco também vai ter o pessoal do Acapulco Show.